Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre o empréstimo de 1.3 bilhão de dólares que a China vai fazer ao BNDES no Brasil. É, dentre os acordos que o Lula assinou lá na China, está um empréstimo de 6 bilhões de reais ou 1.3 bilhões de dólares. Vamos entender o que é isso daí. E muita gente está colocando que esse tipo de coisa pode levar até a um embargo brasileiro por parte dos americanos. Será que isso pode acontecer? Eu acho que por isso daqui não. Mas tem uma outra coisa que pode sim levar ao embargo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por me arrepender de ter feito o L. E agora fiz o L, já entrou a cabecinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, dentre os vários acordos que o Lula assinou lá, a gente viu que não tinha nada de significativo, não tinha nada de importante mesmo naquilo ali. Tirando os dois protocolos para a questão de exportação de carne, que pode mesmo ajudar as empresas de proteína aqui no Brasil, o resto ali era tudo balela, só para fazer números, só para dizer que o Lula fechou muitos acordos com a China e coisa e tal. Essa viagem do Lula para a China está sendo muito mais usada para o Lula tentar fazer política interna, tentar se mostrar forte, dizer que, olha só, o Brasil voltou ao cenário internacional, como se Bolsonaro não tivesse feito um monte de viagem também, um monte de acordo com um monte de gente. E, diga-se de passagem, acordos muito mais significativos como os do Mercosul, ao invés dessa porcaria de acordo com a China. Mas, enfim, a viagem dele totalmente inútil, ele está usando isso para colocar a pressão aqui no Brasil, para tentar melhorar a visão do povo brasileiro, do governo dele. E aí fecha esse empréstimo de 1,3 bilhão de dólares com o Banco de Desenvolvimento Chinês. Isso daqui é a rota da seda ou não é a rota da seda? Essa é a grande questão, porque o Banco de Desenvolvimento Chinês é quem financia a rota da seda. Não está dizendo, em momento algum aqui da matéria, aliás, em nenhuma das matérias, eu vi em outros jornais também, que isso daqui seria da nova rota da seda, que o Brasil entrou na nova rota da seda. Não está falando em lugar nenhum. Mas está falando que, olha só, o Banco de Desenvolvimento da China, o China Development Bank, acertou um investimento de 1,3 bilhão de dólares, que dá 6,3 bilhões de reais na cotação da sexta-feira, para o BNDES. Só um parênteses rápido aqui. O pessoal falando, não que o Brasil e a China vão parar de usar o dólar e coisa e tal, o valor é em dólar. Para você ter uma ideia, o valor do empréstimo é em dólar. Lógico que eles convertem para o valor do Brasil, devem convertê-la na China para o valor em yuan, mas o valor é acertado em dólar. Só essa observação nisso daqui. Mas enfim. Por quê? Porque ninguém é louco de fazer empréstimo em real ou em yuan. Você não tem controle da moeda. O dólar, bem ou mal, com todas as merdas que o Biden está fazendo, o dólar é mais estável do que as outras moedas. Então todo mundo, quando vai fazer esse tipo de operação internacional, prefere o dólar. Até a China, até o Brasil. Todo esse blá-blá-blá de que não vamos parar de usar o dólar e coisa e tal, balela. Mas enfim. Voltando ao que é importante aqui. É o banco que financia a Rota da Seda que está emprestando coisa para coisas de infraestrutura no Brasil. Então o foco é... Aqui, nesse aqui do Estadão, que fala em 6,5 bilhão de dólares, fala aqui que é para financiar em projetos e infraestrutura. Que é exatamente isso que serve a Rota da Seda. Isso daqui é o contrato padrão da Rota da Seda? Sabe o que eu acho que aconteceu? Foi exatamente isso. Eles assinaram um contrato padrão da Rota da Seda, só que o pessoal deve ter avisado lá para os chineses, olha só, o nome Rota da Seda está pegando meio mal lá no Brasil. O pessoal não está muito feliz e coisa e tal. Então não vamos botar esse nome de Rota da Seda, não. Vamos fazer um contrato padrão de empréstimo, que é isso que é a Rota da Seda, na verdade. E não falamos nada sobre Rota da Seda. E detalhe, um empréstimo irrisório. 6 bilhões de reais é o quê? 60% do que está sendo gasto com a Lei Rouanet. Vocês lembram, a Lei Rouanet esse ano tem 10 bilhões de reais para gastar. Está lá na mão da Margarete Menezes para fazer espetáculo da Cláudia Raia, showzinho não sei aonde, show da Daniela Mercury, essas coisas todas. Olha só, se pegasse esses 10 bilhões, reduzisse isso em 60%, sobrava 6 bilhões de reais, não precisava pegar empréstimo da China. A gente está assinando um contrato com a China, se comprometendo, sabe-se lá o quê, porque como eles falam aqui, não teve nenhuma informação aqui sobre qual é a taxa de juros desse empréstimo, que outras condições tem ali se o Brasil não pagar esse empréstimo, exatamente o que vai acontecer, ou seja, ficou uma coisa toda... Eles estão falando o mínimo possível, por quê? Porque eles sabem que se eles derem todos os detalhes, isso aqui é a Rota da Seda. O Brasil assinou o contrato da Rota da Seda. Só não botou o nome, mas assinou o contrato, né? Enfim, e de forma desnecessária, porque 6 bilhões de reais a gente está jogando fora, financiando o artista rico no Brasil com a Lei Rouanet. Veja, eu não vou nem questionar aqui a importância de investir em cultura e coisa e tal. O meu questionamento da Lei Rouanet é justamente esse negócio. Quem aproveita esse dinheiro é artista que já é rico, porra. Se o artista é rico, bota teu dinheiro aí na coisa, faz o seu investimento. Se der certo, você vai ganhar dinheiro. A maior parte deles ganha, né? Mas o pessoal continua usando a Lei Rouanet, por quê? Porque acaba com o risco deles, eles não têm risco. Se perder, não perde nada. Enfim, totalmente desnecessário esse empréstimo de 60% da Lei Rouanet. Bastava espremer ali os artistas um pouquinho. Vamos combinar, né? Cultura é importante, mas esses artistas têm dinheiro. Eles têm condição deles mesmos marcar com as coisas. E por conta disso, estamos assinando um contrato que ninguém viu as cláusulas desse contrato e que tudo indica que é alguma coisa estilo rota da seda. Só não botaram o nome, né? O Haddad está falando aqui, ó. Não que nós vamos reindustrializar o Brasil com a ajuda da China e não sei o que lá. É, eu estou vendo isso. Eu estou vendo que vai reindustrializar com 6 bilhões. Quase metade da Lei Rouanet vai industrializar o Brasil, né? Então por que não acaba com a Lei Rouanet e usa esse dinheiro para industrializar o Brasil, né? Bom, aqui tem algumas coisas que o pessoal está dizendo que é pior ainda do que isso que eu estou falando. Eu confesso para vocês que eu não entendi a fundo o que o pessoal está dizendo aqui. Eu vou dar uma estudada. Se for o caso, eu faço um vídeo mais detalhado. Mas essa jornalista que vive na Europa, a Karina Michelin, analisou essa viagem do Lula à China e está dizendo que o Lula entregou, através desses acordos assinados com o governo chinês, a soberania do país e do povo brasileiro nas mãos do regime comunista. Eu não vi ali nada que me chamasse a atenção nesse nível, né? Mas o que ela está dizendo aqui é que basicamente ele está abrindo para a China todas as informações das pessoas aqui no Brasil que seriam depositadas nas mãos dos chineses, inclusive dissidentes do regime comunista chinês e que seria para implementar o sistema de cota social, né? Aquele sistema de crédito social chinês. Ela está dizendo que tem isso lá. Eu não vi isso, tá? Mas eu vou dar uma estudada, porque se for isso daqui realmente é alguma coisa preocupante. No final das contas, né? Outra coisa que o Lula declarou é o princípio da única China, né? Na verdade, que só tem uma China e coisa e tal. A parte brasileira reiterou que até adere firmemente ao princípio de uma só China e que o governo popular da China é o único governo legal que representa toda a China, enquanto Taiwan é parte inseparável do território chinês. Repara, isso daqui é muito mais do que simplesmente aderir à política da China única. Vários países dizem que aceitam a China única, né? Que existe uma China só. Mas não dentro em detalhe qual das duas que seria a China verdadeira, né? E ele foi além. Ele disse que a República Popular da China, ou seja, o Xi Jinping, é o único governo legal que representa toda a China. Isso aqui já é uma forçação de barra absurda. Já é o Lula de novo entrando para o lado errado da história, né? Por enquanto, eu não sei se vai ter algum problema com o Taiwan. Taiwan, vocês sabem, é a principal fabricante de chip do mundo. Se Taiwan resolver embargar o Brasil, o Brasil vai ter problemas, tá? O Brasil vai ter problemas muito sérios, porque é muito pequena a quantidade de chips feitos em outros lugares do mundo, né? Enfim, absurdo o Lula tomando de novo um lugar errado, né? Aí tem gente até falando assim, do jeito que o Lula tá brigando com os Estados Unidos, tá arriscado os Estados Unidos fazerem um embargo no Brasil e coisa e tal. Eu não acho que vai fazer. Primeiro, porque, sabe quando é que é briga, Brasil brigando com os Estados Unidos? Igual quando aquela criancinha de três anos começa a te dar soco na canela brigando com você. Você não vai bater nela, é uma criança, pô. Tá ali tentando, é, é, quem não te vai machucar, os Estados Unidos não tá nem sentindo isso daí. Então, eu não acho que os Estados Unidos vai fazer nada com esse troço todo aqui, com a questão da China, até porque os Estados Unidos também tem muitas relações com a China, tem muita relação comercial com a China, embora tenha cuidado de nunca dizer que Taiwan é parte inseparável do território chinês, esse tipo de coisa, que isso aqui é um absurdo mesmo. Mas, enfim, não creio que isso daqui, ou nada do que tenha acontecido aqui, essa coisa de, ah, não, que o Brasil vai usar, não vai usar mais o dólar, que vamos competir com o dólar e coisa e tal. Cara, nada disso daí faz tanta diferença para os Estados Unidos, no final das contas. Não é isso que eles vão fazer embargo no Brasil, tá? Não acredito que vá sair nada disso daí. Agora, isso daqui é outra história. O Brasil está fechando um acordo com o Irã para lançar uma rota de containers entre o Irã e o Brasil. Aqui é outra história. Porque o Irã é um regime terrorista e os Estados Unidos já têm um acordo de sanções ao Irã, justamente pela violência que eles fazem lá, pelo desenvolvimento da arma atômica e ameaças a Israel. Então, aqui sim, essa ligação do Brasil com o Irã é outra história. Isso é um outro absurdo. Outra vez o Lula está se aliando às piores figuras do mundo, escolhendo os piores líderes para se aliar. A gente já sabia que ia acontecer isso, mas adiantou eu falar inúmeras vezes aqui, né? Enfim. E aqui sim. Aqui sim eu vejo esse risco. Provavelmente não uma sanção ao Brasil como um todo, mas sanção a empresas brasileiras que participarem desse negócio aqui. Quando o Brasil recebeu os navios do Irã aqui no porto do Rio de Janeiro, houve ameaça dos americanos de fazer a sanção, a chamada sanção indireta. Se você faz negócio com uma empresa sancionada, você se torna sancionado também. Ou seja, embargariam o porto do Rio de Janeiro, passaria a ser também sancionado. Não chegou a acontecer isso. Mas com esse acordo aqui que o Lula está querendo fazer com o Irã, aí, meu amigo, eu acho que não vai ter como escapar não. Talvez não o país como um todo, mas as empresas que participarem disso daqui, eu acho que vão acabar embargadas sim. O Brasil está entrando num caminho muito ruim. Está indo para o lixo da história, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.